Música Travagem, este trabalho é uma tropa. Vem aquela moça? Comprou-se da nuvem em folha toda enfeitada. Deve estar na expressão. Sim, chefe. Deslize para dentro dos cilindros. Suje os bens. Antônio, suje. Você come os pistões. Deixe-os sem ação. Chico, válvula preta. Você prenda as válvulas. Mamãe. Ali está ela. Toma em conta daquele sujeito. Mamãe, chefe. É Bardal. Com Bardal, tudo vai bem.